Esse aqui é o João Vitor, mais conhecido como Bolinho. Esse ano, o Bolinho foi campeão mundial pesadíssimo. Vamos ver quantas quedas ele deu nesse campeonato que eu consegui filmar, né? O Bolinho é cria do Morro do Salgueiro, uma comunidade que fica em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Logo após ele ter ganhado o mundial de faixa azul pesadíssimo, ele também ganhou a faixa roxa. Eu até esqueci de fazer isso, mas vocês conseguiram contar?